Boa tarde gente, olha só aí Que coisa linda Pézinho de mamão bem carregado Pézinho de Chaba de caba né Outro pezinho de mamão De novo Tangerina Pézinho de melancia só Enramando, só crescendo Olha aí outro pé de Laranja, novo Tá aqui Pézinho de tangerina Pézinho de laranja, novo Outro pezinho de mamão Mais tangerina Mais laranja né Aqui uns pezinhos de bananeira Que a gente sempre tem que tá mudando Pra não acabar perdendo a semente Olha aí os pez de laranja Como estão Carregados de fruto né E Continua nascendo As florzinhas E olha aqui o resultado da flor Olha o tamanho Olha só Coisa linda Mais pé de mamão Mas é um cheiro danado Das flores da Da laranja Cheira bastante Olha aqui outro pé de mamão Olha só Isso aqui gente Olha Tá vendo Como ela parte Isso aqui Quando chove ela Enche de água E acaba Lascando Pézinho de quiaba Olha Os quiabinhos Outro pé de mamão Bem carregadozinho né Esse outro pé de mamão Tá vendo só Olha aí Pézinho de manga E aqui nós temos Pézinho de caju né Olha ali Os pés de bananeira Com cacho de banana Mãe Que linda Pézinho de mamão Mangueira E aqui gente É Eu comecei já A limpar de novo O que acontece aqui Aqui eu fiz uma plantaçãozinha De macaxeira Tô dando um zoom Pra vocês verem Pézinhozinho assim Já é os pés de macaxeira Aparecendo né Quando a gente limpa Ele aparece E ali nós temos Mais Pézinho de laranja E Os pés de manga Show